No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade de Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse, Alegre-se, graciada! O Senhor está com você! Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse, Não tenha medo, Maria! Você foi graciada por Deus! Você ficará grávida e dará luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus, e ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre. Sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo, Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu, O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéreo, já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria, Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou.